Música Em cerimônia realizada na igreja de São Francisco Xavier, a Câmara outorgou o título de cidadão joseense ao padre José Afonso de Souza. Nascido em Lagoinha, padre José Afonso está em São José dos Campos desde 1982. Na trajetória sacerdotal, tem grande destaque o trabalho exercido na pastoral carcerária, com reconhecimento inclusive na ONU. Padre José Afonso também atuou em favor de povos indígenas e dos menos favorecidos. Autor da proposta, o vereador Wagner Balieiro falou sobre o assunto. Por onde ele passou ao longo desses 25 anos, ele formou muitas pessoas, politizou bastante questões que são necessárias para que a população esteja engajada numa discussão social e de fato fazendo acontecer nas comunidades uma mudança, uma transformação sob o olhar da aplicação do reino de Deus. Então, toda aquela homenagem que ocorreu com todas aquelas pessoas participando da homenagem, foram pessoas que vieram de todas essas comunidades onde ele passou, o que mostra que onde ele passou ele deixou marcas, deixou raízes e deixou ali uma história que é continuada por essas pessoas que estão nessas comunidades. A entrega do título de cidadão joseense ocorreu durante a missa especial em homenagem aos 25 anos do sacerdócio do padre e contou com cerca de 1.500 pessoas. Também participaram do evento outros 11 padres de São José dos Campos, além de diáconos, seminaristas e o vereador José Dimas. Durante o evento, houve a exibição de um vídeo contando a trajetória sacerdotal de José Afonso de Souza, além de depoimentos como o do padre Paulo Renato, que é assessor da CNBB, Congregação Nacional dos Bispos do Brasil, e de Dom Leonardo, que é secretário-geral da CNBB. Ainda foram lidas mensagens de parabenização, como a de Dom Pedro Casaldáliga. Música 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 Música